Quem não sabe aceitar as pequenas falhas das mulheres não aproveitará suas grandes virtudes. Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria. Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos, e por estranho que pareça, sou grato a esses professores. A neve e as tempestades matam as flores, mas nada pode encontrar as sementes. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Tartarugas conhecem as estradas melhor do que os coelhos. A sabedoria é a única riqueza que os tiranos não podem expropriar. A perplexidade é o início do conhecimento. Quando você fala deixa de estar em paz com os seus pensamentos. As lágrimas são as últimas palavras quando o coração perde a voz. O menor ato de bondade vale mais do que a melhor intenção. Medir-se pelo seu menor feito é calcular o poder do oceano pela fragilidade de sua espuma. Julgar-se pelos seus fracassos é culpar as estações por sua inconstância. O amor é a única flor que desabrocha sem a ajuda das estações. O amigo é a resposta aos teus desejos. Mas não o procures para matar o tempo. Procura-o sempre para as horas vivas. Porque ele deve preencher a tua necessidade, mas não o teu vazio. O amor não conhece sua própria intensidade até a hora da separação. Se a razão governar sozinha, será uma força limitadora. E uma paixão ignorada é uma chama que arde até sua própria destruição. A beleza não está na cara. A beleza é uma luz no coração. Permaneçam juntos, mas não perto demais, pois os pilares do templo estão separados, e o carvalho e o cipreste não crescem na sombra um do outro. O desejo é a metade da vida, a indiferença a metade da morte. A inconstância e o amor são incompatíveis. O amante que muda, não muda. Começa ou acaba de amar. A morte deixa uma mágoa que ninguém pode curar. O amor deixa uma memória que ninguém pode roubar. Do sofrimento emergiram os espíritos mais fortes. As personalidades mais sólidas estão marcadas com cicatrizes. O importante para uma pessoa não são os seus sucessos, mas sim quantos deseja. Cada vez mais desesperadamente o homem procura dilatar o tempo que já não tem. O homem torto não pode pensar reto. O desejo de conforto mata a paixão da alma e depois caminha sorrindo em seu funeral. E disse o divino, ame a seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Não se pode chegar à alvorada a não ser pelo caminho da noite. O prisioneiro que tem a porta do seu cárcere aberta e não se liberta, é um covarde. O entusiasmo é um vulcão em cuja cratera não nasce a relva da hesitação. O eterno em você está ciente da intemporalidade da vida. E sabe que ontem é apenas a memória de hoje e amanhã é o sonho de hoje. A verdade de outra pessoa não está no que ela te revela, mas naquilo que não pode revelar-te. Portanto, se quiseres compreendê-la, não escute o que ela diz, mas antes, o que ela não diz. Obrigado por assistir até aqui. Temos vídeos novos todos os dias. Até a próxima!